A sombra do bico da torre da terra faz o ponteiro Que marca o momento preciso da gente se amar Me enduro a ficar e a pensar que sou o céu A sombra do bico da torre da terra faz o ponteiro Que marca o momento preciso da gente se amar Se amar São flocos de luvens que bailam o céu de Brasília Dão na vista textura, artentura, obra de artista São blocos caiavos de branco, banhava de chuva e de luz Nessa cidade, nesta cidade, de afeto é o que conduz Mendojo a ficar e a pensar que sou o céu O bico da torre da terra faz o ponteiro Que marca o momento apenas Mendojo a ficar e a pensar que sou o céu O bico da torre da terra faz o ponteiro Que marca o momento apenas Mendojo a ficar e a pensar que sou o céu A sombra do bico da torre Mendojo a ficar e a pensar que sou o céu A sombra do bico da terra faz o ponteiro Mendojo a ficar e a pensar que sou o céu